Olá pessoal, tudo bem? Hoje um vídeo de comprinhas meninas. Vamos passear como sempre. Estava dois dias em casa porque estava um tempo muito feio, mas hoje resolvemos passear e fomos ao mall, fomos ao shopping e Maria Cristina fez algumas cumprinhas e quer compartilhar com vocês, então não sai daí! Vem ver comigo! Bem, a primeira casa que eu fui foi esta, Pink and Frost. Às vezes eu compro aquelas sombras pequenininhas da NYX por um dólar, compro gloss por um dólar, mas hoje resolvi comprar uma paleta que estava lá e eu pude testar, que eu gostei muito dela, achei ela muito lindinha. Olha que graça! E a NYX é pó facial bronzer. Olha só, são seis cores de pó facial bronzer iluminador. Amei a textura do pó, adorei e paguei 15 dólares. 15 dólares, ok? Achei linda a paletinha, uma graça, não conhecia esta linha, muito linda. Gostei demais, Pink and Frost. Depois passei na Forever, não para comprar nada, meninas, porque na verdade Maria Cristina não deve comprar nada, Maria Cristina! Mas encontrei lá perdido um colar que estava em promoção, que foi este aqui, olha, que eu achei. Olha, eu peguei nele para ver o preço, nem sabia que estava em promoção. Quando eu virei, que vi o vermelhinho, que opa, em promoção. Ele era 18,90 e eu paguei 2,99. Olha só! Ele era 18,90 e Maria Cristina pagou 2,99. Ou eu procuro agora um brinco, ou eu procuro agora um brinco com uma cor desta pedra, ou um brinco dourado e faço o conjunto. E estavam lá, meninas, 2! Maria Cristina não resistiu e trouxe os 2 colares por 2,99 cada. Muito bonitinho! Depois, fui ao dólar e lá comprei esses prendedores de cabelo, porque quando eu vou pintar meu cabelo, eu quero dividir o cabelo em mechas e não estava com essas piranhazinhas pequenininhas. E uma, duas, três, quatro, cinco piranhazinhas elásticos para prender o cabelo e paguei 2 dólares. Como eu vou pintar o meu cabelo ainda este final de semana, porque nós vamos viajar. Não esqueçam, meninas, talvez eu fique uma semana sem postar vídeo, porque Maria Cristina não teve tempo de gravar para deixar, para soltar para vocês nesta semana. Não sei, vou ver se ainda consegui fazer um vídeo, eu deixo programado para ser publicado nesta semana que eu vou estar fora. Ok? Vamos daqui para Vegas de avião. Ficamos três noites lá em Vegas no hotel, passeamos, depois fomos de ônibus para Los Angeles apanhar o navio, o mesmo navio que fizemos no último cruzeiro e voltamos para Vancouver. Um passeio curtinho, só mesmo para descansar. Ok? Então não esqueçam de Maria Cristina, por favor. E do dólar, comprei também esta faixa de cabelo, olha, muito bonitinha, por 3 dólares. E por último, vou sempre nesta loja queridinha de Maria Cristina. Pica e comprei lá um brinco por 2,97. Muito bonitinho, meninas. Não existe este preço para um brinco deste. Olha que coisa, que brinco mais lindo. 2,97. Olha, ele dobra aqui. Bem bonito. E comprei lá também, fiquei curiosa. Experimentei lá, vi este pó que é a base também. Achei muito interessante a textura do pó. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Foundation Make Pounder. A cor O02. A validade 2020. Então tenho tempo para usar. Olha que embalagem mais linda. com a esponjinha e o pó facial. Eu experimentei lá, era a cor mais, eram 3 cores só, era a cor mais... Só tinham cor bem claras. Parece que a pele dos chineses estão bem claras. Essa era a melhorzinha, desde que coloquei uma base. É não muito... Olha, agora que eu estou vendo que levanta aqui. Eu achei muito interessante e paguei 8 dólares, 8,98. 8,98 e o brinco. Ok? Uma embalagem graciosa. Uma embalagem graciosa. Pronto, meninas. Estas foram... Não, minto. Ainda tem uma comprinha. Ontem, nós voltamos àquela casa onde nós compramos este cabideiro para Maria Cristina, para o maridinho comprar o cabideiro que ele queria. Comprou este aqui, ó. Com um só, sem gavetas. Tem a partezinha do sapato que ele queria bem simples. Com dois. E era assim a promoção. Um... Era... 29, se eu não me engano. E comprando dois... Era 40 dólares. E o maridinho resolveu comprar dois porque... Eu vou deixar lá embaixo na garagem para quando passar roupa, camisa, já pendurar no cabideiro para poder subir. Ok? Então, ele comprou dois. Deixa eu pegar o outro. O outro ainda está na caixa. Compramos dois porque estava em promoção. Um era quase 30 dólares e dois eram 40. Então, agora sim, terminamos as cumprias. Ok? Se vocês gostaram, ó. Por favor, não esquece de clicar no gostei, de comentar, de compartilhar e se inscrever no meu canal quem ainda não é inscrito. Um beijo grande para todos vocês. Fiquem com Deus e bye bye.